Lá, 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 Da minha alma, respeito da sua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia vestida de obsessão Larará, a ti confesso que me apaixonei Será uma maldição? Não sei Sinto a barra da minha calma Embriagada a minha alma Respeito da sua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia vestida de obsessão Larará, a ti confesso que me apaixonei Será uma maldição Será uma maldição? Não sei Obrigado.